Você é um Criador poderoso, e os seus anjos querem que você saiba como são os seus pensamentos e sentimentos na criação do mundo que você deseja. Você é mais poderoso do que pode perceber. Pergunte-se, o que é que eu acredito? Pois, como você acredita, assim será. A orientação dos anjos é que se lembre de que é importante pensar sobre o que você quer, não no que você não quer. Vigie os seus pensamentos, pois estes são os pensamentos que estão criando as suas experiências atuais e futuras. Nossos pensamentos sempre têm um efeito, sempre, e não há pensamentos neutros. Você pode aprender a monitorar e alterar os seus pensamentos. Ao fazer isto, você verá o mundo mudar ao seu redor. O que você acredita, é o que manifesta sob a forma de energia, e o que atrai, são estas crenças. Examine onde os seus sistemas de crenças estão em correlação com o que você está recebendo, e desejando. Este é o primeiro passo. O próximo passo é transformar estes sistemas de crenças, para que se equiparem ao você atual. Muitos sistemas de crenças estão desatualizados, e precisam ser atualizados, para coincidir com a sua vibração mais recente. Imagine que o seu anjo da guarda está sempre de pé, atrás de você, com a sua varinha mágica, e a cada vez que você afirma uma crença, ele acena a sua varinha, e faz com que isto aconteça para você. Ao acenar esta varinha, ele diz, como você acredita, assim será. Se a qualquer momento, você se encontrar em dúvida, afirme, eu agora, sou capaz de concentrar a minha mente com intenção, e conscientemente. Mantenho somente pensamentos amorosos sobre mim mesmo, e a minha vida, e os meus anjos, são os guardiões, estabelecendo um fluxo constante de pensamentos positivos, e de apoio, com amor incondicional, e compaixão. Toneladas de amor, cheiram, e os anjos?